É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa, com seu olhar monalisa Seu quase ir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com a de menina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Paralisa, com meus amores de antes Me conduza ou me conduza Junto a você Ou me usa Do seu prazer Me fascina Deusa com a de menina Me fascina Deusa com a de menina Me fascina Deusa com a de menina Deusa com a de menina Deusa com a de menina